O pai tá aqui no baquinho pra tu conhecer, né? A gente voa aí. A gente tem que ver isso aí que eu joguei. Opa, e aí meu filhão, tudo bem? Opa, tá de namorada nova, né? Você é meu garoto aí, Zônio? Tá vendo como é que meu garoto tá? Tá precisando de alguma coisa, filha? Ah, quer um dinheirinho? Vem aqui. Aí, você é meu garoto, pô. O shopping amanhã. Representa lá, hein? Vai, bebê. Aí, você é meu garoto, pô. Feliz demais. Pô, aí, meu pai, gente boa pra caramba, hein? Deu um dinheirinho pra nós dar um rodar no shopping aí, segura aí. Sério? Caramba. Muito tempo que eu não vou no shopping. Fica lá no meu brinquedo, sabe como é que é. Fala, novinho. Tudo bem? E aí? Hum, tá com o dinheiro, né? Tô, garoto. Vamos pro shopping. Ah, já tinha combinado com ele. Bora, Pitanga. Pô, sabe como é que é? Vou não, vai lá. Vai não, vai não? Vou não, vou não. Jura? Tranquilo. Valeu, bom passeio lá. Eu, todo respeito. Eu, todo respeito. Eu não tô. Eu não acredito. Ei, paixão. Você é meu campeão, pô. E aí? Ó, Biel, você não vai acreditar que eu vou te contar. Tá bom. Trouxe uma novinha aqui ontem, rapaz. Quem é isso? Lembra quem é que é? Época de cacique de ramo. Viaduto de Madureira, Biel. Fala pra ele. Eu e esse aqui eram 12 duvas daqui. Nós chegamos. Biel, vai no combate, Biel, com o gol na retaguarda. A gente pegava todo mundo na pista, filhão. Muito bom aí. Primeiro mesmo, né, Biel? Foi o primeiro, filho? Até merecendo mais um pouco. Isso aqui é meu orgulho, Biel. Que isso? Isso aqui é meu orgulho, pô. Pegou, né, moleque? Aproveita, galera. Marca mais, ó. Aproveita esse dinheiro aí e já vai de novo no shopping. Vai pra casa que tua mãe tá te esperando lá pro almoço. Vai lá. Valeu, valeu. Valeu, Marlosão. Isso aí é meu garoto, pô. Isso aí representa, rapaz. Isso aí vai ter, pô. Vai ouvir muito falar desse garoto aqui no bairro, Biel. Pô, isso aí é pegador, rapaz. Você é pegador. É. É isso.